Oi meus amores, minhas fadas, meus fãs, Raquel, isso é hora de você aparecer por aqui, onde é que você andava, meu pai do céu, sumida. Olha a Mimi aqui, tô perseguindo o Mimi, olha pra cá filha, dá boa tarde para os meus seguidores, olha filha, você é muito tímida, Mimi é muito tímida. Gente, desculpa, mas hoje eu tava gravando os conteúdos, é por isso que eu não dei as caras antes, tá? Mas eu tô viva, eu tô aqui, tomei café tarde, mas nem deu pra mostrar meu café, calma Mimi, não foge, nem deu pra mostrar meu café pra vocês, tá? Vem cá, Mimi, vem cá, Mimi, não filha, não, deixa a mamãe sufocar um pouco. Ai gente, ela quer fugir, você quer fugir de mamãe, é? Passou um helicóptero por aqui, bem pertinho, por isso que Mimi ficou assustada, não foi filha? Hein filha? São os milionários, é, que tão aí passeando de helicóptero, é? É, são os milionários por aí, que é o copo, não é o nosso caso, né filha? A gente tá em terra firme aqui. Então gente, eu tava gravando, gravando muitos conteúdos aí pra semana, e é por isso que eu não dei as... Vem cá Mimi, Mimi, não, não, fica aqui comigo, fica comigo filha, que coisa, tô carente. Olha que gata mais abusada, mamãe. Hein? Abusada, que feio, as pessoas estão vendo você fazer isso com sua mãe. Você não quer ficar com sua mãe, ainda fica batendo o rabinho aqui, ó. Olha ela batendo o rabinho. Olha ela batendo o rabinho. Gente, lá vem mais um helicóptero. A gente tá na rota dos helicópteros, por aqui. Daqui a pouco pôs a outra, aqui pertinho. Aí gente, é, acordei tarde. Olha a rabichola dela, olha. Aí acordei tarde. Aí tomei café tarde, pra variar. Aí fui gravar meus conteúdos. E aí isso demorou um tempão. E agora eu tô voltando aqui, pra falar com vocês. Desejar um excelente sábado pra vocês. Não sei o que vocês vão fazer. Eu sei que eu tô muito cansada pra sair. E tá muito calor, na verdade. Sair pra onde com esse calor, né? Então a minha vontade agora é assistir um filme. A gente já fez uma enquete aqui em casa. E o filme que a gente escolheu pra assistir é Jungle Livre. Não sei se vocês já assistiram, não é um filme novo. Mas é um filme muito bom. Eu já assisti, já faz algum... Acho que faz um ano que eu assisti. Mas eu quero assistir de novo. A gente quer assistir de novo, porque amanhã ainda não assistiu. E ela não conhece os filmes do Tarantino. Então vai ser um choque pra ela. Ela tá pensando que vai assistir um faroeste. Como dos tempos que ela era mocinha, sabe? Que uns Django, assim, uns heróis. Um herói chamado Django na época dela. Mas já totalmente férias do Django. Do Django Free, que a gente vai assistir. Então ela não conhece Tarantino. Ela nunca viu um filme de Tarantino. E manhã vai entrar em choque quando ela assistir Django Livre. Mas é isso, né, Mimi? Acho que ela vai gostar. No fundo, no fundo, ela vai gostar. Nem eu só gosto de Dorama. E ela quer que eu assista Dorama com ela. E eu fico fugindo de assistir Dorama. Mimi querendo fugir. Estou segurando ela aqui. Nunca vi. Que feio, menina. Doida por uma oportunidade de fugir, né? Mas eu vou sufocar você hoje. Você vai ver. Dar muitos beijos em você. Eu vou abraçar você. Morder sua orelha. E aguarde, menina. Eu sou malvada. Penso o quê? Mamãe. Mamãe ama, chiquito. Mamãe ama, chuchu. Fica aqui com mamãe. Fica com mamãe, filha. Fica com mamãe, filha. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Você fica esnobando mamãe. Vem. Vem. Mãe ama você, filha.